Salve galera, salve, o que que é falando? Eu sou o Kiko mais pra vocês e galera, o seguinte é o nosso quinto episódio da nossa série de Silent Hill 2 se eu não me engano e bom, no último episódio a gente abriu um cofre que tava não, pera, não é aqui que eu tava tá, a gente abriu um cofre conseguiu munições e a gente descobriu um outro lugar que tem um puzzle pra gente resolver, que fala o seguinte ó, três moedas brilhantes em três buracos estejam em um canto fica ela, a sedutora o vento de trás a mulher brinca, o deformado vazio fica mais distante deles, o velho ao lado da serpente não fica é a esquerda do prisioneiro que ele deve apodrecer, é um puzzle, tá legal, que a gente vai ter que encontrar umas moedinhas pra pôr aqui então beleza, a gente tem que encontrar as moedas mas antes galera, eu vou dar uma olhada na por aí, porque se vocês forem ver ó, tem uma porta aqui ó, que parece que tá trancado ó, então vou ver se é esse esse lugar aqui que é o pátio, tá ligado então o que que eu vou fazer, eu vou voltar para o prédio da direita, né que vai putz, é uma uma rolê, né, que eu vou ter que fazer então, bom vamos ir lá rapidão galera acho que a gente vai ter que sair por aqui certo e até as escadarias que fica à esquerda aqui já então beleza, vamos lá então rapidão que nós chega rapidinho ok, já tô aqui já, mano eu dei um cortezinho pra chegar mais rápido pra vocês então ok, vamos lá chegamos aqui já então eu vou descer aqui eu não sei, mano acho que foi essa porta que o cara abriu, não foi mano, qual que foi a porta que o parâmetro de red abriu que eu peguei aqueles bagulhos de laranja não é possível, mano velho, onde é caraca, mano aqui que tem o save point, né tem mano, eu não sei onde é que o que tinha aquela porta quebrada, cara eu achei que era aqui bom, ok, a gente destrancou ali então vamos lá caramba, mano agora tô não, agora eu buguei completamente, velho caraca não, ok, vamos lá abrimos aqui a porta, né que é diretamente pro pátio então, a gente saiu do prédio, então interessante, interessante, interessante bom, vamos tem alguém correndo atrás de mim quem tá aí, mano eu não vou dar um tigum pra você não, cara eu não sei nadar sai daqui tá, vamos vazar então, mano ai, meu Deus, não era pra cair não sai, 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 sai nossa, agora foi um double, hein caraca, mano calma aí tá, tudo suave então por enquanto deixa eu cair aqui, ó nossa, tem três, velho se você quiser ficar parado pra mim eu agradeço, tá toma bica toma bica você também toma bica você também caramba, cara, cara que tenso reload boa, deu reload deixa eu dar esse aqui também como que você sabe, né pelo menos a gente dá uma regen aqui já eu sou cheio dos inglês, né, mano até parece, mano moeda cobra opa, já peguei uma moeda moeda da cobra moeda do nicholas porque eu sou uma cobra, tá ligado eu sou uma cobra cheia de veneno eu acho que esse foi o comentário mais homossexual que eu já tive na minha vida nada contra, né, mas tipo né enfim tá, a gente pegou uma chave uma chave não, uma moeda, né como eu disse deixa eu abrir esse negócio aqui não abre, não ok pegamos uma chave uma chave não ou coisa que não sai da cabeça pegamos uma moeda isso, uma moeda viu como é fácil falar, né com as moedas, cara moeda então, tá a gente tem uma moeda falta mais quatro, né se eu não me engano são cinco moedas que a gente tem que encontrar então, beleza ó, tô aqui opa, tem um negócio ali, ó não, calma aqui tem um negócio que eu não vi ainda boa eu achei que essa porta aqui era pra voltar lá pra dentro do edifício lá, sabe que é aquela área que eu já tinha explorado na verdade aqui que eu tenho que vir nossa senhora nossa senhora vira toma tiro toma bica você agora tenta abrir a porta abriu boa aqui é assim, mano é papum, tá ligado ok qual é o quarto que eu entrei eu tô no quarto 101 101 101 dálmatas quem tá aí? o que? quem poderia ter feito isso? mano, tem um maluco vomitando aqui, velho não, não dá pra atirar não, idiota gastei munição à toa mas peguei mais munição obrigado cara, tem um maluco vomitando aqui, velho hello? mexe comigo que leva tiro, hein caramba, o que será que é? não foi! Isso é me! Eu não fiz isso! O que? Eu não fiz nada! Eu swear! Ele foi assim quando eu estive aqui! Meu nome é James. James Sunderland. Eu sou Eddie. Eddie? Quem é aquele cara morto da casa? Eu não fiz isso! Eu não fiz ninguém! Você não é amado com aquela pirâmide rosa? Que pirâmide rosa? Eu não sei o que você está falando. Honestamente. Eu vi alguns monstros. Eles me assustaram. Então eu saí aqui. Bem... Eu acho que esse lugar não é muito seguro. O que aconteceu aqui? Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei nem de essa cidade. Eu... 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 Você também, huh? Algo que você chegou aqui. Sim. Você pode dizer isso. Well, whatever it is, I think you'd better get out of here soon. Yeah, you're right. What about you? I'll leave as soon as I'm done here. Eddie, be careful. James, I, um... You be careful, too. James Sunderland. Cara, eu sabia que não era o Harry, mano. Por isso que eu não fiquei falando o nome dele. Caramba, cara. Eu não sei nada sobre esse personagem, então. James Sunderland. Eddie, você está bem? Yeah, eu acho. Ok, então. Caraca, velho. James Sunderland. Eu não conheço esse cara. Opa, quê? A parede está coberta de cartazes de futebol americano e piches. Poderia me preocupar menos com isso. Ah, desculpa aí, então. Ok. Caramba, rapaziada. Então, não é o Harry, então. Beleza, né? Pelo menos eu não vou ficar falando o nome dele errado. Por isso que nem estava falando, na verdade. Então podemos falar James Sunderland. Eu achei que esse jogo aqui era com o Harry também, mas ok. Não tem problema. Beleza, é... Olha, até perdi o foco, mano. Tá, a gente veio pra cá, descobrimos sobre esse maluco aí, o Eddie. Então vamos sair daqui agora e ver se a gente acha algumas outras moedas, né? Que a gente precisa de cinco. A gente já tem uma. Nossa, cara. Lá, ele foi onde eu vim. Aqui não dá pra gente vir de jeito nenhum. Dá nem pra investigar aquele lugar. Aqui não abre. Aqui abre. Boa. Caraca, velho. James Sunderland. Caraca, velho. Nem, não esperava por esse, cara. Mas será que tem algum outro Silent Hill que se jogue com o Harry? Tirando o Shattered Memories, né? Porque eu sei que, tipo... O três é com uma menina que você joga. E o quatro é um outro humano, velho. Nada a ver com o Harry. Se pá, eu acho que cada Silent Hill é um personagem, né? Eu não sei. Eu não sei. Mas ok. Caraca, velho. Eu tô... Tô meio bugado ainda. Mas enfim. Por exemplo, conseguimos pegar o quê aqui? Que eu nem lembro que eu peguei. Mas ok. Eu peguei alguma coisa. Deixa eu sair daqui e já dar uma olhada no mapa. Pra eu ver o que temos que ver. Essa frase ficou muito boa, hein? Tá. Tem como eu vir pra direita, ó. Direitinha, muito boa. Vai tá aberto, que eu sei. Nossa, eu destranquei essa porta. Essa porta me leva aonde? Deixa eu ver o mapinho. Mapinho é uma pose. Isso aqui me leva... Cara, onde é que eu tô? Nossa! Nossa, velho. Eu... Ah, beleza. Isso aqui, galera, que eu entrei... É aquela parte do outro lado do prédio, tá ligado? Então agora eu não preciso mais atravessar aquela janela. Agora eu posso simplesmente passar por aqui. Legal, legal. Abrimos o caminho, né? Pelo menos. Reload! Reload! Tá uma bica agora você. Deixa eu dar uma olhada aqui no mapa de novo, porque eu sei que tem alguma coisa que eu não vi ainda. Que é pra esquerda aqui, ó. Retinho. Esquerdinha. Tá aberto aqui? Fechadura quebrada. Legal. Agora vamos vir pra cá. Aqui eu acho que a gente vai pra fora, né? Pra fora do... Pra fora, né? Vamos pro pátio. Isso. Deixa eu dar uma olhada aqui agora no mapa de novo. Pra ver se eu tenho alguma coisa que eu não vi. Ó, tem uma porta ali, ó. Que eu não tenho a menor ideia de como eu vou pra ela. Tá, deixa eu dar uma olhada aqui, ó. Vamos subir aqui de novo. Ok. Tá bom. Tá, eu sei que eu tô perto dessa porta, né? É, a porta ali embaixo, ó. Mas acho que não tem jeito de eu ir pra lá, né? Porque esse quadradão aqui maior é grama, ó. Ali com certeza deve ser alguma escada que vai pra baixo, né? Mas cara, aqui a gente vai ter que descer mais pra frente. Ok. Calma aí, Harry. Harry não. Olha só. James Hunderland. Desculpa. Se não me é James. Tá. Se bem que, né? Ele não tem nada a ver com o Harry também, né? Então... Né? Porque o Harry tem cabelo escuro, né? O James tem cabelo loiro. Então, beleza. Eu acho que aqui a gente não vai ter mais nada pra investigar, pelo jeito. Ah, calma aí. Ah, eu só tava achando que aqui era... Um portãozinho. Mas aparentemente não é nada. Tá ok. Reto aqui é pra um lugar e pra cá é outro. Tá. Agora pra onde que eu vou ter que ir? Essa é a questão. Eu tenho uma chave. Uma chave não. Uma moeda. A moeda eu uso bem aqui. É aqui que eu uso, né? No quarto 105. O que que eu vou fazer? Eu vou voltar pra ele, então. Putz, mas como é que eu vou pra ele? Ah... Meu Deus. Ah, não. Eu falei bosta, velho. Na verdade, essa... Aquela porta que a gente abriu é pra escada. Não tem nada a ver com... Com o outro prédio, tá ligado? Então o que que eu vou ter que fazer? Vou ter que dar uma volta imensa... Pra eu chegar até o... O lugarzinho lá, né? Que tinha... Que tinha os lugares pra pôr as moedas. Mas antes, deixa eu dar um save game aqui rapidinho. Aproveitar que a gente tá aqui. Salva aqui. No slot 2, né? E no slot 1 também. Certo? Então, ok. E bom, galera. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou encerrar esse vídeo por aqui. A gente continua aqui mesmo no próximo episódio. Então se vocês gostaram, deixe seu like. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho. Porque quando eu postar mais vídeos, vocês receberam notificações. E é isso. A gente se vê no próximo vídeo. Eu falei... Fui.